Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Tem uma história que eu já contei aqui no canal sobre Bali, Bali Maharaj. Ele era o rei dos demônios, mas ao mesmo tempo era um grande devoto do Sr. Krishna. Ele dominou todo o universo e o Sr. Vishnu apareceu como um Brahmana anão e pediu três passos de terra. Bali, muito satisfeito ao ver aquela forma, Sr. Vishnu ofereceu os três passos de terra, que aparentemente para uma pessoa alta não quer dizer nada, pois passos de anão são muito pequenos. Mas mesmo assim ele deu, e esse anão ficou tão grande quanto todo o universo. E com dois passos, ele chegou da região plutônica até a região mais alta de todo o universo. Então ele perguntou onde ele colocaria o terceiro passo, e Bali respondeu que poderia colocar em sua cabeça. Mas como ele era um grande devoto, o Sr. Vishnu o levou para um sistema planetário inferior, chamado Rasatala. E ali Bali aguarda até a próxima dissolução do universo, pois na próxima criação, o Sr. Vishnu permitirá que ele se torne o próximo Indra. Mas posterior a isso, aconteceu que estava tendo a luta por Lanca. E Ravana sentiu que não ia vencer. Então ele desceu até os sistemas planetários inferiores, onde Bali tem sua morada. E Ravana ficou pensando, Eu não estou ganhando a batalha, então deixe-me obter a ajuda de Bali, o rei dos demônios. Então ele foi até o fundo do universo, onde Bali está, e tentou entrar. Mas quando ele estava tentando entrar, havia um guarda que o impedia. Toda vez que ele tentava entrar, o guarda o repelia. Ravana tinha muitos poderes místicos. Então, por muitas maneiras, ele tentou entrar, usando seus poderes místicos, mas não conseguiu. Até que finalmente, no último momento, ele entrou. Ele foi imediatamente ver Bali. E Bali disse, O que você está fazendo aqui? E Ravana respondeu, Há uma luta dura lá em cima. Estou lutando contra um ser humano comum. E Bali disse, Mas você é um grande irakshasa. E Ravana disse, Do que você está falando? Ele é apenas um mortal comum. Ele é apenas uma pessoa tola. Tudo que eu preciso, é de uma pequena ajuda de você, para poder derrotá-lo. Bali tentou trazer Ravana à razão. Mas Ravana não conseguiria entender as glórias do Sr. Ramachandra. Então Bali disse, É melhor você desistir da luta agora. Porque se você não desistir, você vai perder tudo. Meu conselho para você, é que você devolva Mãesita, Arama, para salvar a sua vida, sua família e tudo mais. Mas mesmo após ter falado isso, Ravana ainda não aceitou. Então, ele tentou impressioná-lo com a grandeza do Sr. E Bali disse, Venha dar um passeio comigo. Então, eles caminharam para fora do seu reino, E viram uma enorme montanha. A montanha era feita de pedras de diamantes. Olhe para isso. Eu vou dar isso para você. Mas só se você puder levantá-la. Levantar essa montanha de diamantes. Então Ravana ficou muito feliz e tentou imediatamente levantá-la. Embora Ravana fosse muito poderoso, não foi possível para ele levantar aquela montanha de diamantes. Ele tentou por várias vezes, mas não conseguiu. Então Bali se aproximou e disse, Agora, agora dê um passo para trás e observe bem a montanha. Com o que se parece? Então Ravana deu alguns passos para trás e disse, Parece um grande brinco. Um brinco cravejado de diamantes muito bonito. Então Bali disse, Sim, é isso mesmo. Esse é o brinco de Hiranyakashipu. Durante a luta de Hiranyakashipu com o Sr. Nisinra. Esse brinco caiu aqui. Em seu nascimento anterior, Você foi Hiranyakashipu. E esse mesmo senhor o matou. Você era muito mais avançado do que agora. E se você não consegue pegar esse brinco que você costumava usar, Então lamento muito pela sua condição. Com certeza, se você continuar com sua atitude egoísta, O Sr. Rama irá matá-lo. Ravana ouviu aquilo, Mas devido ao seu grande orgulho, Deu as costas e foi embora. Ravana ouviu aquilo. Obrigado.